Boa noite pessoal, tudo bom? Mais uma terça-feira, nossa, caramba Valdemir, acabei de ficar online e tu já mandou boa noite, que isso? Boa noite Valdemir, tudo bom? Fala pessoal, mais uma terça-feira aqui no Game Dev Toolkit pra falar de, de que? De jogo, e a gente vai falar de jogo bom demais Mas antes de falar de jogo, vocês já sabem né, tem aqueles recadinhos que é pra isso aqui continuar acontecendo, pra vocês continuarem vendo o mercado rodando tudo bonito aí, o que o mercado de jogos tá fazendo, como que eu faço isso como que eu passo essa etapa, receber um pouco de conhecimento aí, sempre gratuito e online aqui a gente precisa de gente do mercado trazendo esse conteúdo pra gente e é isso que a gente faz aí toda semana, duas vezes por semana e você pode ser uma dessas pessoas, ah mas eu não sou do mercado eu tô entrando na faculdade ainda, pô vem falar aqui como tá sendo, estudar pro vestibular o que você tá estudando, que faculdade você tá procurando, quais são as variáveis que você está considerando no curso ou faculdade que você tá fazendo, pô tudo isso aí vai ajudar alguém em algum momento beleza? Todo mundo tem alguma coisa pra ensinar e aqui é o lugar pra você falar sobre criação de jogos e se você já tá um pouquinho mais avançado ali, já tem uma demo, um jogo lançado quem sabe, ou até mesmo um protótipo que seja jogável também tem lugar pra vocês na quinta-feira a gente tem as gameplays de quinta e aí você vai falar um pouquinho do que você tá curtindo aí do desenvolvimento do seu jogo enquanto eu vou degustando ele aqui, digamos assim junto com o pessoal do chat a gente vai bater nesse papo e aí, além disso agora eu tenho sempre um recadinho a mais, né nosso querido Kaique Nadal pra quem não conhece, há de conhecer boa noite Letícia ele, daqui exatos 18 dias vai lançar o primeiro curso aqui do Game Dev Toolkit, autoral, né lembrando que a gente já tem o curso de pixel art disponível aqui no canal, é só você procurar feito pelo Estúdio Soares mas a gente vai ter um curso de criação de personagem com o Kaique Nadal e o incrível, eu dei uma olhadinha no curso hoje ele tá preparando lá os materiais e o curso é feito 100% em material autoral dele, cara absurdo assim, tipo, os exemplos tudo que ele fez é tudo alguma coisa que ele já fez tanto pro Game Dev Toolkit quanto pra outros clientes é bem interessante então, fiquem ligados dia 28 de setembro, curso gratuito a gente dá essa pressão porque é legal que você pode participar tirar dúvida ali, vai ser ao vivo e tudo mais mas se você não tiver ido pra balada que vai ser sábado à noite não tem problema também é só você entrar no Game Dev Toolkit e vai estar disponível lá por tempo indeterminado certo? então eu acho que esses são os avisos de hoje e aí hoje a gente vai ter um bate-papo diferenciado pessoal, por que um bate-papo diferenciado? porque ele vai a gente vai dar uma misturebinha aí em relação a bate-papo de terça com gameplay de quinta mas vocês vão gostar eu sei que vocês vão gostar e pra isso então, a única diferença, né maior que eu acho que a gente tem nas duas é que na terça-feira a estrela normalmente é uma pessoa, né e aí vem aqui ensinar alguma coisa pra gente na quinta, a estrela na verdade é o jogo as pessoas só fizeram ele acontecer, né então a estrela é o jogo e aí hoje a gente vai ter essa mistureba aí porque a estrela hoje era pra ser uma pessoa mas a gente tem muita pessoa aqui no bastidor você não faz nem ideia mas a estrela vai ser o jogo o jogo deles, olha que da hora então a gente vai chamar aqui o pessoal, a equipe da Pinky Mango é isso? fala pessoal, tudo bom? oi e aí? boa noite boa noite o pessoal já tá falando que vão encher vocês de perguntas já opa nossa, olha que telinha bonita seis pessoas aqui na tela legal demais e aí pessoal, tudo bom com vocês? então quer dizer aí que vocês são a Pinky Mango e como que vocês querem? vou deixar aí na mão de vocês o que vocês preferem fazer primeiro? vocês falarem quem vocês são? ou vocês querem falar da Pinky Mango primeiro? e depois a gente vê o que vocês são? como que o storytelling de vocês tá mais legal aí na situação? diga aí pra gente acho que primeiro a gente, né? as pessoas antes do PJ maravilhoso perfeito ó, vou escolher em três dois ah, quem vai escolher na verdade é o programa, tá? não sei quem tá aqui, ó tá Pedro ó lá é tudo boa a gente gosta de jogar uns joguinhos na sexta-feira então estamos preparados já pra essas coisas também boa gente vocês me conhecerem um pouquinho eu sou produtor tô na Pinky Mango desde o começo do ano quando Beto me chamou pra esse desafio conjunto de fazer um projeto de jogo plataforma 2D com recurso de edital super desafio e a gente se conheceu nesse momento já assim muito tempo atrás né Beto programador e a gente sempre participou de game jam junto veio naquela pegada de bem assim movimento indie mesmo no Rio de Janeiro né nossa primeira game jam foi em Paulo de Fronten então desde lá a gente pensa o que a gente poderia fazer em conjunto e tudo mais e aí a gente se conheceu isso ficou marcado quatro anos depois mais ou menos Beto fez essa façanha de conseguir esse recurso pra fazer um projeto que ele já vinha pensando há muito tempo e aí decidimos fazer isso junto cá estamos com esse time maravilhoso a gente veio conhecendo todo mundo ao longo da jornada também acho que isso vale a pena o pessoal foi se agregando aí é exatamente bom então já que já que ninguém levantou a mão e ele citou gente então né vamos pra pra quem ele citou aqui né fala Betão diga aí quem que é tu Oi gente boa noite eu sou o Beto Alberto nos momentos mais formais eu comecei esse projeto e esse grupo né esse coletivo que somos hoje que é uma empresa comecei programando comecei trabalhando com varejo o que era muito ruim custava muita saúde não tinha nenhum retorno de propósito nem criativo tinha uma rotina mais criativa e aí depois de alguns anos já com experiência com web tudo mais fui pra joguinhos lá pra 2015 foi quando desbarrei com o frio e lá pra cá trabalhando em vários lugares pequenos grandes começando a produzir meus próprios projetos ali mais ou menos em 2019 e aí agora consegui passar no terceiro edital primeiro com um volume mais legal de recursos e aí estamos conseguindo produzir nosso primeiro jogo comercial com lançamento legal conseguimos juntar o time com um monte de gente muito legal muito talentoso só faltou o Davi que cuida aqui com a gente mas somos três faltou um tá povoado mas ainda falta um não tem problema um dia ele vem aqui então ó fica sobrando o Davi então pra gente conhecer ele ele vem numa outra terça-feira ensinar alguma coisa aí dar uma palestrinha pro pessoal aí do que ele faz não veio com a rapaziada agora vai ter que vir sozinho tô brincando incrível e é legal eu vou dar uma cortadinha rapidinho porque é muito legal isso daí é um tópico que eu vou querer entrar depois que é incrível como esses editais eles estão viabilizando projetos de uma maneira assim que pô não aconteceria né então tipo pô o seu é um deles tem uma porrada acontecendo e eu tô achando isso muito incrível graças a Deus os editais voltaram aí com tudo quem quer o próximo Lucas, Gabi e Sam Oi jogou pra mim então vou lá Oi gente boa noite prazer sou Samanta mas podem me chamar de Sam bom eu sou game designer também sou diretora criativa aqui da Pinkman eu entrei esse ano no projeto conheci toda a galera esse ano mesmo faz pouquinho tempo mas acho que a gente já tá bem turmado foi um match muito grande quando eu conheci o Beto e o Pedro ali de primeira foi um match muito grande e falando um pouquinho sobre o que eu fiz antes da Pinkman eu sou game designer há mais ou menos uns oito anos já sou formada em jogos mesmo fiz FATEC lá junto com a Lia que é aqui do Game Devs Adoro ela beijo pra você Lia aproveitando bom e aí eu passei por algumas empresas aí eu comecei primeiro trabalhando com board games tive minha uma editora né estúdio de de board games onde eu não sei ter joguinhos depois eu fui pro mercado mobile trabalhei na Teps na Pipa na Epic Games e aí eu cansei de trabalhar com jogo mobile trabalhar com monetização e aí eu falei não quero trabalhar com jogo indie e foi aí que eu conheci a Pinkman era bem o que eu tava procurando no momento assim e é isso também dou a mentoria participo do Mentorias Brasil dou a mentoria tô trabalhando ali num conteúdo de narrativa e UX também pra pós-graduação na Cruzeiro do Sul e essa sou eu a pessoa que só trabalha ô louco e trabalha bastante deve ser uma coisa muito interessante demais legal legal pessoal com vocês são aí e aí Gabi Lucas Gabi Lucas vou fazer minha mãe minha mãe mandou eu sei lá Gabi que eu fui a última entrada posso ir foi na ordem certinha de quem entrou na Pinkman ai que da hora olha só coincidência então eu sou a Gabi eu sou artista 2D do jogo Manguti e eu sou carioca que nem o Beto e o Pedro a gente morava agora eu tô no meio do mato mas a gente morava pertinho e entrei na na Pinkman agora em abril tem uns meses então como artista 2D eu já fiz de tudo um pouco né como todo mundo dessa área faz então assim eu comecei com grafite eu já fiz publicidade eu me formei em cinema de animação aí eu tô mais pra esse lado de cinema e tudo mais então a Pinkman foi a minha primeira oportunidade em jogo de verdade não jogos tipo freelancer pra jogo agora é de verdade sabe então tá sendo uma oportunidade muito legal tá sendo uma experiência muito boa e é isso que bom maravilha que legal que legal diga aí meu querido do Lucas olá pessoal boa noite meu nome é Lucas Teixeira vou ficar é porque a câmera tá deslocada mas eu vou falar aqui mas eu tô olhando pra vocês tá fica tranquilo vamos ficar confortável tá é como o pessoal falou aí eu fui o último a entrar na Pinkman faz alguns meses só mas a gente tá se entramando pra caramba tá sendo um projeto muito legal de estar eu fiz faculdade na FMG de artes visuais em Belo Horizonte mas eu sou de Ribeirão Preto no interior de São Paulo é desde que eu me formei eu tenho trabalhado em alguns projetos aprovados por editais assim alguns filmes uns longas uns curtas também eu trabalhei é trabalhei num projeto de jogo também mas foi pra freelancer agora que eu negava meu projeto assim que eu considero o primeiro projeto de jogo é esse mesmo é é isso eu trabalhei em séries também mas tipo assim a mídia que eu sempre gostei de de todas as formas assim possíveis é jogo sabe então tá sendo muito legal ter essa experiência agora não é isso que da hora que da hora pô já vou antes de falar da estrela da noite né achei interessante a história de vocês então eu imagino que o Beto e o Pedro vão ter mais pra contar porque eles viram desde o princípio ali né desde a primeira entrada como que foi essa esse catadão de profissionais aí porque pô três é do Rio um ali estudou em BH e mora em Ribeirão Preto e como que foi vocês foram caçando assim evento o Game Jam o que que aconteceu pra vocês se encontrar todos juntos a gente fez processo seletivo mesmo e aí foi uma ajuda muito grande do Ítalo da Trial Forge que acabou de lançar o Death Bound me ajudou muito mandei algumas perguntas ele mandou vários áudios explicando muito como era o processo dele e aí a gente copiou e esse processo ele comentou também que vem muito do King da Double Dash que falou sobre o Mundo de Orel agora a gente está desenvolvendo o Ibercroma e ele a gente a primeira etapa da gente divulgar um formulário com bastante perguntas algumas pra gente alinhar como é a nossa etapa de cultura ver se tinha um fit mesmo de identidade até política algumas perguntas técnicas também e algumas mais voltadas pra propósito a gente fazia um filtro nessa planilha marcava alguns papos aplicava alguns testes e seguia como um processo seletivo comum mesmo mas foi muito importante ter claro como fazer isso tudo divulgar em vários lugares o LinkedIn foi o lugar que performou melhor do que a gente imaginava mas a gente também já tem muito tempo de indústria as associações são muito importantes e fortes também nesse espaço tanto na busca por esse financiamento de editais que a gente estava comentando no começo e garantindo exclusividade pra videogame dentro do audiovisual o recurso específico mas também pra gente conseguir se conectar quem está produzindo quem está chegando coletivos empresas todo mundo e aí foi um pouco disso acabou que a gente não se esbarrou foi de fato uma coisa um pouco mais estruturada numa pegada de buscar essas pessoas esses lugares criativos e técnicos que a gente precisava não legal pô muito bom muito bom pô é legal saber assim porque sei lá já passaram mais de 50 estúdios aqui por nós e se eu chutar que nenhum falou de ah nosso processo foi estruturado e não sei o que a gente pegou fez feedback acho que vocês são os primeiros então é alguma coisa interessante a gente ficar sabendo demais aí ó o Pierre já veio aqui já perguntando já vou deixar a pergunta base quantos anos de projeto qual a pergunta né várias perguntas quantos anos de projeto qual engine e de onde saiu a inspiração do jogo essa parte é nova essa parte é nova e aí pessoal quanto tempo vocês estão juntos aí conta desde a parte que virou ali ou conta da parte que começou o projeto Beto sei que vocês que sabem pois é eu tava nessa dúvida eu vou contar os dois então desde o comecinho resumido e aí dá mais detalhes de agora estamos fazendo a Unity chegamos a considerar Godot nos momentos de mais crise ali quando a Unity mudou o formato de pagamento mas eu tenho dez anos de experiência dentro da Unity esse é um custo muito grande de fazer essa virada agora o projeto começou mais ou menos em 2020 e ele veio derivando de um projeto mobile que foi aprovado no outro edital em 2019 aqui do Rio da Faperge startup Rio e era um match treat com Candy Crush misturado com jogo de decoração que foi evoluindo para um jogo de comida que virou o ramo que a gente até deu segmento depois em paralelo e aí eu fui entendendo as delas do mercado mobile e de como era custoso e menos autoral ser competitivo porque não estava alinhado do que eu queria pessoal enquanto Pinkman também produzi e aí foi para um jogo de plataforma 2D e aí tentei trazer um pouco do que tinha ali de crafting de comida e tudo mais e aí o jogo acabou tendo várias inspirações que foram mudando ali tinha uma pegada de Spirit Parer ali de coletar recursos e ser sobre fome sobre comida mas foi cada hora assumindo uma característica nova e ali no começo para o final de 2020 é que nasceu de fato o Mangute e aí dois anos depois a gente conseguiu estrela inedital e ter o registro mas com rotina de desenvolvimento assim mesmo que seja metade de tempo de alguém tem dois anos 2020 ali foi quando a gente começou eu mas outras duas pessoas a rabiscar umas fases fazemos fotógrafos e aí tem um ano que a gente tem fôlego para ter um time trabalhando full time todo mundo e com a garantia de que a gente entrega ali um jogo completo jogável hoje ele acabou indo mais para uma direção de conversar sobre classe sobre trabalhadores é uma plataforma 2D de precisão que não era no começo hoje aponta mais ali para o Celeste algo que tem a narrativa muito forte importante mas que ainda é uma plataforma de precisão um jogo difícil ali de controlar e com outras características como eu falei a Bessa alguém quer compensar trazer alguma coisa por favor alguém gostaria de complementar digam aí digam aí eu vou complementar eu vou dar um papo aqui e complementar mas só trazer também uma coisa sobre o processo seletivo se alguém quiser saber mais a gente compartilhou nas páginas no LinkedIn da Pink Mango todo o processo seletivo tudo que a gente aprendeu ao longo do tempo e tudo mais é só copiar lá mas falando dessa parte da formação do projeto e tudo mais uma coisa que foi bem interessante ao longo de tudo é que a gente se prendeu bastante que a gente queria trazer uma visão das culturas locais brasileiras e falar sobre algo que fosse próprio da gente então acho que está dentro do digamos assim dos pilares da Pink Mango trabalhar jogos que tenham um contexto social que tenham uma pegada de realmente passar uma reflexão sobre o contexto socioeconômico através dessa mídia jogo então a gente acredita nesse potencial e aí para conseguir desenvolver de fato essa experiência a gente acabou chegando no Gil que é o personagem principal e ele é um entregador ele é um motoboy digamos assim ele tem sua forma de se deslocar acho que todo mundo aqui pode falar um pouco mais sobre esse personagem e tal mas foi bem interessante esse processo de criação porque a gente fez um processo de entrevistas justamente com entregadores para chegar no que a gente queria com esse personagem então teve um processo de aprendizado de escuta também para criar algo que realmente entrega valor e represente as pessoas que muito louco que muito louco vocês aí que pensam em trabalhar no mercado de jogos não sei o que imagina o pessoal foi fazer pesquisa com o entregador para entender o que que é a vida do entregador para conseguir fazer um jogo sobre o entregador você já imaginou ah vou fazer jogos sei o que daqui 5 anos você vai estar fazendo pesquisa com o entregador ué como assim olha lá é assim que da hora essa parada da empatia aí é é muito louco né e o game eu acho que é um é um assim como o Lucas veio ali do audiovisual né eu acho que o audiovisual ele acaba trazendo bastante antes disso mas como o game tem a parte da imersão né nossa pra mim é a mídia o game a Gabi também né já andou por todos os lados aí do design mas game querendo ou não eu acho pelo menos não sei qual que é a percepção de vocês é a mídia a mídia final digamos assim foi eu queria complementar um negocinho ali que o Pedro puxou uns assuntos que eu acho que eu tenho algo pra adicionar até sobre o tema assim né a inspiração pro jogo tal eu como game designer assim é um negócio que pega bastante né então eu entrei depois do Beto do Pedro ali que tava mais no núcle mesmo da Pinky Manga eu fui a primeira a entrar né e foi muito interessante assim né porque eles já tinham um GDD pronto né já que foi escrito em edital e tal precisava ter o GDD mas a gente não só eu como GD mas todo mundo assim né a gente teve uma liberdade muito grande assim pra colocar um pouquinho das nossas ideias do que a gente acreditava assim né a gente ainda tem essa liberdade né pra colocar essas coisas dentro do jogo até o Pedro comentou do Gil que é o personagem né ele já foi muitos personagens diferentes né ele sempre foi um animalzinho mas ele foi animaizinhos diferentes até que agora ele é um oriço cacheiro ele não é um porco espinho ele é um oriço cacheiro anotado é e foi uma discussão muito interessante né de tipo a gente tinha ali os pilares do que seguir do que colocar no jogo mas a gente também teve liberdade pra construir em cima disso né e a inspiração é um negócio que conforme a gente vai criando o jogo a gente vai tendo mais ideia e as coisas vão se conectando mais né tanto que o Gil ele tem ali um braço mecânico né que foi uma discussão muito grande ali até chegar naquilo né é um gancho é um braço por que que é um braço o que que isso agrega no jogo né o que que a gente pode fazer pra isso ser um diferencial nosso então acho que toda essa questão de inspiração por mais que tenha tido uma ideia inicial ali que pô era um jogo mobile né bem diferente assim é essa construção aí do que a gente foi fazendo é muito rica que legal que legal que demais que demais mais alguém Gabi Lucas só dizer que a gente tem muita liberdade lá ali na no dia de trabalho pra poder a gente conversar muito um com o outro e tipo assim botar o B dele em cada coisa e dar a nossa opinião sabe claro que isso não ao extremo porque isso não vira zona mas a gente escuta muito todo mundo e tipo assim a gente tem muita autonomia sabe pra testar coisas e tá bom é só isso que eu queria falar Gabi gostaria de acrescentar mais algo não é isso mesmo é isso aí perfeito então ó Pierre tá animado aqui fazendo um montão de perguntas mas como eu falei que ia ser um pouco diferente essa terça-feira eu vou fazer todas suas perguntas Pierre fica tranquilo mas o pessoal me mandou o jogo porque tá lançado já né e se a gente abrir ele aqui e dando uma jogadinha o que vocês acham vale acho que dá pra inspirar e é só um pedacinho da primeira fase ainda bem desenvolvimento com muita animação a ser de cenário face holder ou bit punch relaxa relaxa o pessoal aqui sabe que todo mundo a maioria aqui game dev e pessoas que querem ser game dev então tudo é aprendizado tudo é aprendizado vou dar uma abridinha aqui enquanto eu vou dar uma abridinha aqui já vou lançar aqui essas perguntas podem ficar como cartão de visita Pierre para todos os convidados a ideia é boa beleza olha lá o Pierre perguntou se vocês são full time e ele quer saber também como que tá aí a questão de vagas abertas somos todos full time nós sempre o Davi e não temos vagas abertas no momento é um chute e a gente tem financiamento desse projeto ainda a gente ainda não conseguiu o recurso para viver enquanto empresa de um jeito saudável temos um fôlego aí para isso e isso tem que conseguir financiar o próximo perfeito perfeito deixa eu tentar compartilhar aqui tem uma citaçãozinha antes aqui e eu eu não pera vou dar um jeito aqui eu quero dar um jeito de compartilhar a tela antes de perder a citaçãozinha que vocês colocam no jogo calma muita calma nessa hora vou fazer um merchan aqui da minha da minha agência mas é sem querer tá aqui estão vendo estão vendo vamos abrir aqui aí aí droga não espere o futuro mudar a sua vida porque o futuro será a consequência do presente parasita hoje um coitado amanhã corrida hoje aí eu demorei para ler desculpa mas para quem conhece racionais sabe do que está falando beleza quer contar um pouquinho o porquê dessa citação no começo aí quando eu saio quando eu clico aqui eu saio lá desculpa sim posso falar sobre isso antes de falar sobre isso desculpa te cortar vocês estão ouvindo o som ou eu fiz besteira não estou saindo não fiz besteira então pode ir falando pode desculpa mas dá para ver o finalzinho da citação então foi de propósito foi de propósito então né o hip hop assim como outras outros ritmos assim bem brasileiros né são grandes referências para a gente e aí a gente decidiu a gente teve uma discussão bem grande o que a gente coloca de introdução para o jogo né e a gente chegou à conclusão de que uma citação aí de dos racionais resolveria muita coisa não precisaria criar do zero racionais já construiu tanto aí para a gente e aí o jogo ele é dividido em três arcos né então cada arco a gente vai ter uma vibe diferente ali para o jogo vai ser um cada situação vai trazer um pouquinho assim do que está acontecendo você pode esperar para aquele arco do jogo agora está tocando agora está tocando né estou fudido cara eita porra ai eu estou eu estou achando a minha entrega da merda de aluguel atrasado ai eu estou muito bravo cadê o dinheiro cadê o dinheiro espero que essa parada funcione se não já era para mim eita guardo o zé seu agnaldo o que o senhor está fazendo aqui o que me restou bebendo esse é agnaldo entendo como assim cara e o trabalho o que aconteceu tio aqueles filhos da mãe me chutaram de lá depois de 30 anos 30 anos caralho eu estou velho e cansado você sabe que não tem mais nada que eu posso fazer né que não tem mais nada que eu não posso fazer para com isso tio o negócio é o cara mais o senhor é o cara mais inteligente que eu conheço vai conseguir encontrar algo o senhor sabe que aqui sou eu que estou decidindo ai caraca peraí você sabe o que meu pai falaria sobre isso né o senhor sabe o que é família para mim pode contar comigo e aí rapaziada para com isso tio você sabe o que meu pai falaria sermão indireto uma motivaçãozinha de leve ou tamo junto eu sou namorado né então vamos mandar um tamo junto aí e é isso aí sei sei obrigado ele não botou muita fé não e essa mochila aí ah é do app de entregas aí estou começando hoje não acredito que você caiu aí tio está chamando aqui vou correr lá valeu bom trabalho filho cuidado Rafael se eu puder falar um pouquinho mais sobre personagem eu vi aqui falaram citaram Mano Brown como referência e a gente trouxe justamente a questão do racionagem lá no começo quando a gente estava conceituando o projeto uma grande referência para a gente que é uma voz hoje do movimento dos motoboys é o Paulo Galo e aí ele é um enfim um ativista que tem aí uma história e tudo mais e é uma voz que a gente identificou uma voz que poderia representar o que os motoboys passam mas a gente sabia que precisava falar com as pessoas foi aí que a gente resolveu falar com as pessoas mas é interessante porque os racionais numa entrevista que a gente assistiu o Paulo Galo fala que os racionais são uma grande referência para ele porque foi ali que ele entendeu que esse eram as figuras de referência de fato que ele poderia ter na periferia o cara que está cantando e trazendo ali uma palavra de mudança e de reflexão profunda para ele então aquele que era o cara realmente que era uma referência e aí a gente entendeu que valeria muito a pena trazer também para a gente que a cultura hip hop traz nesse lugar sabe então a gente foi inspirado por aí também fala do jogo Adorei e até complementando um pouco porque é importante o Galo é mais do que uma referência que o Gil se baseou ele é alguém que me educou bastante olha que da hora virada do jogo virar sobre entregadores e sobre luta do trabalhador e inspirou o jogo vira isso mais do que o Gil se inspirou nele então sempre foi uma das maiores referências aí que da hora que da hora que da hora olha tá mandando bem ali aí 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 olha lá a gente aqui tá ah muito muito bonitinho e agora como que eu faço eu consigo aí ó olha lá rapaziada dá pra se balançar dá pra se balançar sucesso dá pra tirar o gancho pulando também viu ah dá pra tirar o gancho pulando é aí ele dá uma travadinha pra me ajudar que gentil caralho da hora deu a dica certinha perfeita perfeita olha na hora na hora aqui eu acho que dá no dash só é eu até tinha comentado né do braço mecânico ai que da hora mano ai desculpa gostei muito ele faz ele não fica parado eu achei que ele ficava parado ele faz um slow motion que da hora desculpa Santi cortei é que eu fiquei impressionado manda ver então né a gente tem como mecânica principal esse gancho dele né dele poder se pendurar nos lugares balançar e tal e aí a gente decidiu colocar uma prótese de braço né mecânico ali nele que encaixa muito até com a questão de que é muito bom as entregadoras no geral né correm muito esse risco de sofrer acidentes então a gente quis comunicar um pouco sobre essa questão de acidente de trabalho é e como que é uma questão difícil assim né você tanto esforço físico ele não é um motoboy ele não tem a moto dele ali ele tá usando o próprio braço como equipamento assim né de trabalho e aí a gente achou que dessa forma a gente conseguiria deixar um pouco mais característico também o que que é o Gil porque que ele tá usando esse gancho que é a mecânica principal e conectar um pouco também com com a estética steampunk cyberpunk que a gente quer colocar no jogo acho que a Gabi pode falar um pouco mais sobre isso também a gente tá trabalhando nisso daí isso foi uma discussão interessante nossa sim pra falar um pouquinho mais do cenário né que assim apesar da inspiração do seu mano o Brown e o Galo e ter uma situação do Racionais no começo do jogo a gente se baseou bastante no Rio então tipo Mangute é o Morro do Mangute sabe que uma inspiração grande foi a Maré e a Mangueira então todo o cenário é baseado nas favelas do Rio com essa pegada um pouquinho cyberpunk e steampunk que ainda não tá muito aparente porque tá bem no comecinho ainda mas que essa foi a nossa inspiração principal inclusive o o Paulo Galo e o Mano Brown foram inspirações diretas pra mim pra eu poder fazer dessa vibe dele assim enquanto ele se move essa cara fechada o jeito que ele pula que é tudo fechadão assim sabe que da hora pô pra vocês verem né como um jogo é tanta coisa né cara podia tá jogando aqui sem fazer a mínima ideia olha o peso que esse jogo já carrega já quanta quanta informação quanta pesquisa rolou pra isso aqui puta que demais BR rapaziada BR e junta com a música também que o Davi não tá aqui pra falar mas que a música que rola durante o jogo tem uma pegadinha de funk tem uma pegadinha bem carioca sabe com uma batidinha nossa Davi que maravilha é o que a gente menos tem no canal é live de de som meu perfeito perfeito já tá com a missão aí já tá com a missão e a galera ali no chat mandando várias perguntas é eu me perco se vocês quiserem olhar o chat fica à vontade quando tem jogo eu acabo me perdendo mesmo porque aí é aquele negócio né é bom até que eu me perca né senão vocês vão falar pô não tá nem tá se preocupando com as perguntas aqui não quer nem jogar meu jogo ó o Pierre perguntou ali eu vou puxar se você puxa a próxima vez ele perguntou aproveitando sobre os textos pretende colocar em outras linguagens e tentar localizar devido a gírias sim é um desafio bem grande é a gente quer muito ter essa localização a gente já tá trabalhando numa próxima buildzinha já localizado em inglês mas é aquele desafio né a gente tá no Brasil a gente sabe bem como que é esse dialeto aí né principalmente no Rio de Janeiro até eu sou de São Paulo então quando eu tava criando os diálogos ali foi uma discussão bem interessante principalmente com o Beto o Pedro e com a Gabi né que são do Rio de tipo ah o que que a gente usa né tipo a gente usa caro a gente usa mano aqui em São Paulo a gente usa mano né e aí pra outros idiomas é um desafio bem maior né mas a gente com certeza quer localizar e fazer com que seja uma experiência boa em qualquer idioma tô sendo ganancioso fico querendo pegar a manguinha ali aí eu tô me matando que nem um moia esse é o objetivo o plano tá sendo cumprido aí mas muito gostoso ver você jogar sofrendo vendo bugs aqui enquanto você pratica sofrendo vendo bugs mas muito gostoso ah ó ó só a bundinha meu só deu uma uma espetadinha tá tão perto aí vou aproveitar e puxar aqui a próxima pergunta então que foi do Valdemir Neto sobre o tempo correndo ali no canto inferior esquerdo ah ia perguntar isso Valdemir boa hoje o tempo ainda não tá implementado ó vai afetar sim as quantidades de vezes que você morre também afeta o dano que você sofre a qualidade da entrega e essa não pode voltar a falar que ela completa até melhor mas vão ser coisas que vão influenciar na sua rotina puxa isso você vai fazer isso melhor que eu boa o Pedro comentou né que a gente fez entrevistas com entregadores e entregadoras e a gente quer colocar um pouco disso sim no jogo né então vários temas mecânicos assim são sobre isso também né então qual que é a experiência ali né que um entregador tem quando ele tá com o objetivo de fazer uma entrega né o tempo ali que ele tem pra entregar chegar com a pizza não pode chegar toda torta ali dentro da caixa né tem que chegar bonitinha isso interfere no no score né na pontuação que o cliente vai dar pra ele e a gente também tem esses diálogos que a gente pretende colocar clientes e alguns diálogos ali com os clientes que também vão interferir né na forma que eles vão dar uma nota pro Gil e isso interfere muito no dinheiro que o Gil recebe nessa build a gente ainda não tem isso mas além das fases de plataforma outra parte importante do jogo é essa questão do gerenciamento financeiro que comunica muito né com a questão do trabalho o Gil ali já começa falando que tá fudido sem dinheiro precisa pagar o aluguel e é isso né ele precisa trabalhar e ser o melhor naquilo que ele tá fazendo pra conseguir o dinheiro e pagar as contas ele vai ter muita decisão difícil ali né aí eu vou comprar comida pra mim ou vou comprar comida pro meu cachorro é uma decisão muito difícil e aí a gente trabalhou algumas mecânicas né tá trabalhando algumas mecânicas pra isso fazer ainda mais sentido pra quem tá jogando o pessoal tá bombando aqui já nas perguntas já vocês tão mais sabendo que eu já onde que vocês estão aqui olha porrada de pergunta tem que comprar comida pro cachorro hein tem que comprar comida pro cachorro sim é o oriço que tem um cachorro é o patenta que tem um cachorro também é então o cachorro por que não olha o Tomás aqui já já foi pra um além já só quero ver o Mangute 3 onde o Gil vive em um mundo distópico onde só tem entrega de drone imagina lutando contra os drones teremos drones teremos drones nesse já vai ter drone esse já vai ter drone já e cala cala tá vendo o Gil já tá em 2030 até com essa pergunta puxaram sobre voz se a gente ia ter de clientes chatos a gente vai ter muitos clientes chatos interagindo com as entregas também mas a gente ainda não tinha pensado nisso é uma ótima ideia a gente tem um grande vilão que é o Jefferson Bizer fazendo até uma referência ao Jeff Bezos que vai ser uma mistura de apresentador de televisão com investidor de aplicativo de entrega e coisas de nossa direção ai que da hora que da hora eu achei uma pergunta muito peculiar aqui gente por que uma manga quem sabe responder por três motivos olha tem três motivos tem foi bem pensado o nome da empresa é Pinkman que em português é manga rosa o nome do morro é no morro do mangute que faz uma alusão também ao morro da mangueira e manguinhas fazem essa alusão ao morro da mangueira que na verdade não são mangas são mangutes são frutinhas de mangute olha a ideia a ideia é que o cenário a gente inventou nessa fruta ela parece uma manga só para ficar mais fácil de identificar mas esse cenário é o morro do mangute daí o nome do jogo que é onde o Gil mora e vários outros personagens moram e ele tem esse nome justamente porque existem muitos mangutes espalhados por aí e aí o Gil vai coletando essas frutinhas para entregar para a esposa dele que vai pegar as sementinhas e fazer ali colares e pulseiras com sementes de mangute que a gente também consegue entrar um pouco mais em outras mecânicas que vão aparecer no jogo é ele até perguntou aqui pedindo para você mandar um spoiler aqui perdi Sam dá uns spoilers para a gente das mecânicas que vem depois da demo não precisa não precisa mas se quiser mas ele já acertou a gente pretende adicionar muito mecânica de cenário igual o Celeste faz mesmo o personagem ele tem esse kit de ações voar dar o dash e usar o braço dele como gancho tem também um bullet time de ficar ali todo o cenário em câmera lenta e aí o que a gente vai fazer é adicionar desafios a cada fase a gente vai adicionando mecânicas ali plataformas que se mexem outros tipos de obstáculos essa primeira fase ela está bem básica mesmo só para exemplificar as primeiras mecânicas ali do personagem mas a gente quer colocar bastante desafio e tentar dar uma extrapolada colocar coisas que não existem em outros jogos de plataforma ai meu Deus quase fiz caca mas Deus é isso e sobre a parte financeira se você perguntou se você tem uma casinha dele vai ter sim a hora que você paga as contas aí em três fases você visita seu espaço ali seguro que vai ser que vai interagir com esse momento ali um pouco pay-per-street que vai ser uma casinha bem brasileira vai ser uma casinha brasileira tá ficando bom já hein já tô ficando ligeiro aqui já tô esperando os drones chegarem já tem que fazer mais fácil né você tá jogando no teclado ou no controle no teclado cara eu queria muito tá jogando no controle mas eu tô no teclado tá bom demais isso aqui ia ficar muito melhor né pois é e a gente implementou agora mirar pelo mouse também que tá ajudando bastante você tem sofrido menos aí na primeira vez mas legal saber que você só no teclado já tá com essa desenvoltura ah não já dá com o teclado dá ele ainda ele tá bem fluido nessa questão aqui do que tipo você aperta pra cima ele vai pro total né se eu aperto pra cá ele vai mas se eu aperto os dois ele não ele não vai direto né e dá pra eu ir levantando ele ó tá tá filezinho pô tá legal pra caralho ai que bom que bom saber sim é do zero do zero né né pra né ser um negócio bem particular nosso do nosso jogo mesmo é isso que a Sam falou é bem é bem isso mesmo o que a gente acha de legal que outros jogos fizeram e como que a gente poderia melhorar sabe e tanto na animação foi exatamente a mesma coisa eu por exemplo peguei referências daquele jogo que tem uma mecânica de gancho também só que quando você joga você percebe que ele fica bem paradinho estático, enquanto o gancho ele fica no pêndulo de um gancho, sabe aí a gente não tá implementado aí agora, mas a ideia é que ele faça essa curva, sabe que ele sinta gravidade como se fosse um Homem-Aranha mesmo penduradão, assim não, da hora, da hora demais mas eu entendo muito quando perguntas se Pitfall é uma referência tem várias horas que se eu tirasse uma foto e botasse um print de Pitfall do lado ia ter bastante semelhança acho que até um pouco da paleta, do movimento de pular ali em cima do espinho eu consigo imaginar um jacaré abrindo e fechando a boca e com certeza as nossas referências tem alguma referência que tem Pitfall lá atrás como referência tem tudo a ver, né talvez tenha sido um dos primeiros um pouco plataforma de ação, de pular por obstáculo ter cordinho talvez seja legal ter um easter egg algum recorte de uma fase de Pitfall em algum momento que seja até mais literal interessante gostei de ter visto isso bom, muito bom ó, o Valdir me falou aqui bonificação por entregada antes do tempo prevista é bom, hein ó lá, o pessoal já tá dando um feedback ó o Miser Gurgurinho aqui falou que não pode mexer a pizza mas falou que eu sacudi mais que 5 de soleio aqui ó, as condições que eu tô que eu tô tendo que lidar aqui cara, pô é o que dá pra fazer procurando mais perguntas aqui boa o Pierre deixou uma pergunta pra mim ali, bem no começo tinha deixado passar vou responder agora quais ferramentas você utiliza pra criar seu GDD você costuma utilizar do seu gosto ou a que a equipe se adapta melhor? pô, GDD é um negócio difícil a gente tem bastante conversa sobre isso, né que às vezes a gente faz uma documentação muito grande e ninguém quer ler, né nem eu quero ler depois se a documentação ficar grande a gente usa bastante o Confluence pra colocar ali as documentações Miro também que fica mais visual, né e eu gosto de usar bastante o Figma dá pra fazer protótipo navegável ali então acaba que ajuda bastante mas é muito de da gente no dia a dia também ter as conversas ali criar uma documentação que é mais objetiva pra uma feature específica do jogo, né então fica mais fácil de se achar ali do que fazer aquele GDD gigantão, né de tantas páginas isso acaba sendo mais útil mais pra enviar pra edital assim, né do que pra consumir no dia a dia no dia a dia a gente tenta ter um negócio mais mais curtinho mais dinâmico mesmo e bem visual ah, danado agora se o time tá achando que é útil aí o time tem que dizer olha lá olha lá e aí time é útil? ai bom, peguei o mango tá valendo ele salva que eu peguei o mango? salva, salva se não salvar foi doido aí, tá valendo tá valendo tá valendo é útil sim na hora que eu vou fazer minhas animações já tem um monte de listagem de referência então eu pego op vou olhar esse vídeo desse jogo agora então facilita muito minha vida a gente costuma fazer bastante isso, né pegar referência estudar outros jogos reservar na nossa agenda mesmo isso da semana jogar tal jogo sabe trazê-los ai, que da hora eu acho que isso é muito importante e as vezes empresas que tem um fluxo mais corrido assim de trabalho não tem tanto espaço pra isso, né e uma das coisas legais da gente sendo um estúdio menor assim tem mais liberdade de fazer do nosso jeito que a gente consegue traçar essas coisas pra nossa rotina a gente reconhece que o tempo de estudo da referência ele é um tempo que é útil pro trabalho, né então por que não contabilizar isso, né perfeito perfeito não só útil como essencial, né diria até sim e se paga, né rápido a gente documenta muito bem nesse processo a gente não só joga algum jogo ou assiste algum vídeo a gente vai criando um material de suporte pra isso servir pra todo mundo pra gente conseguir consultar pra na hora de desenhar ou de programar alguma coisa já ter muito claro ali a intenção que a gente tá criando ajuda demais a gente bate menos cabeça explora numa hora e desenvolve na outra pra não sinta as coisas misturadas falando em GDD e gestão de projetos quais estratégias vocês usam que julgam cruciais para que os objetos os objetivos do projeto sejam alcançados o pessoal é pesquisador hein só pergunta de complexo é mas assim diretamente na Bahia a gente tem utilizado muito os conceitos da metodologia ágil a gente a gente roda né justamente é processo de fazer daily cotidiana a gente faz retrospectiva pra ver o que a gente pode melhorar no nosso processo é a gente faz planejamento da semana todo mundo junto faz refinamento faz é um momento no meio da semana que aí surgiu a partir dessas nossas reuniões de retrospectiva que a gente faz uma revisão coletiva do trabalho de todo mundo e aí aí em cima dessa revisão coletiva se determina o que vai ser o final do projeto né então a gente tá falando disso numa visão de semana mas a gente também pega essa nossa velocidade semana a semana de trabalho e projeta isso pra várias semanas pra frente então a gente tem uma estimativa de onde a gente quer chegar com que velocidade a gente vai chegar lá bem utilizando realmente os conceitos do ágil e adaptando pro nosso time né dá pra você também só trazer um monte de ferramentas sabe assim um dos grandes aprendizados é que é sempre uma evolução constante você tem que trazer as coisas aos poucos então não dá pra gente chegar lá no começo e querer fazer todos os processos que são recomendados todas as boas práticas que não vai funcionar sabe a gente tem que ir aos poucos a gente teve gente que nunca teve contato com a metodologia ágil antes como é que você traz isso de uma forma que não seja maçante que você consiga trabalhar e ver o processo acontecendo né então por exemplo essa questão de considerar o estudo como parte do nosso processo de trabalho isso ser um cartãozinho que a gente coloca como tarefa dentro da nossa semana foi uma evolução né que a gente foi trazendo a nossa cultura e o entendimento coletivo de que é importante parar e planejar antes de sair fazendo qualquer coisa sabe e isso ajuda a gente a ser mais assertivo a chegar no final da semana e realmente entregar tudo que a gente se comprometeu a entregar no começo eu acho que fazer projetos como esse que a gente está fazendo são tão complexos tão grandes que você começa você não sabe aonde que vai chegar lá no final você não consegue prever o dia exato que vai terminar você vai aprender muita coisa no caminho né então o importante é você conseguir se adaptar e manter um ritmo coeso então é nessa parte que a gente está trabalhando para conseguir alargar o nosso horizonte de visão e a nossa velocidade de produção e esse é um trabalho coletivo o time todo trabalha junto nisso para a gente chegar nesses indicadores para a gente sabe então a gente acompanha justamente até tem uma ferramenta né que é o burn down que é quanto que vai de entrega de pontos de tarefinha ao longo da semana então a gente olha junto esse gráfico no meio da semana para ver se realmente a gente está conseguindo ir na velocidade que a gente precisa sabe então é um trabalho dia a dia cotidiano milestones né vai degrauzinho degrauzinho coisa boa uma coisa que orienta muito a gente agora são justamente os processos os momentos exatos para você fazer um lançamento na Steam então a Steam para quem não tem acompanhado ela vem mudando bastante o formato de você fazer um lançamento agora você tem um momento de lançamento de madeira que é basicamente um momento novo de lançamento do projeto onde você consegue boost de visibilidade e tudo mais e é por isso que a gente está lançando antes uma versão no HIO que a gente está fazendo um experimento aqui entendendo se funciona para depois fazer todo o nosso lançamento na Steam aprender com esse processo receber feedback e porque justamente a Steam agora falando um pouco mais sobre isso você vai fazer o lançamento da demo gratuita com o escopo depois você vai fazer o lançamento na Steam Next Festival para ganhar mais visibilidade e aí sim você faz o lançamento da versão final do projeto com desconto e tudo mais então são várias rodadas de interação que você precisa ter e você não tem muito espaço para errar nessas rodadas então você tem que conseguir acumular informação e aprender sobre como o seu projeto pode performar bem dentro do algoritmo da Steam dar o melhor foco possível antes isso que a gente tem com isso que a gente vem trabalhando perfeito perfeito adeirei complementando só um pouquinho e respondendo a próxima pergunta que também complementa essa é que a gente tem um nível de qualidade mínimo que a gente quer alcançar e um recurso finito de dinheiro de tempo e aí o resto que só aprende a ajustar então a gente passa muita faca coisa já de hoje a gente quer lançar o jogo em maio e aí depois eu falo até o roadmap que o Pierre também perguntou mas tem muita coisa que a gente já está falando isso é no Mangute 2 isso é no Mangute 2 isso é querendo uma possível etapa de polimento e aí enxugando isso conforme a gente vai sentindo tudo isso que o Pedro foi trazendo da rotina até onde a gente alcança qual é a nossa velocidade através dessas ferramentas de método ágil que a gente vai medindo quanto que falta de esculpo e aí a gente vê qual a velocidade que a gente está indo esses pouco a gente faz 80% então 20% a gente já corta hoje daqui a pouco a gente vê que não vai alcançar mais 80% e cortar mais 20% de novo e aí a gente quer lançar a página da Steam no próximo mês em setembro fazer um playtest interno da versão alpha em outubro lançar o teste técnico da Steam que o Pedro também estava comentando que é uma etapa legal agora de hype em novembro lançar a demo da Steam em dezembro participar do Steam Next Fest hoje em fevereiro fazer um close de beta em março e lançar o jogo em mais esse é o plano atual muitas coisas vão mudar para lá a gente vai otimizando essa rotina vendo o que está cabendo o que faz sentido de oportunidade de marketing como que o desenvolvimento está encaixando nisso tudo incrível incrível já está tudo no esquema aí tudo preparado para caminhar e graças ao tal do edital aí tudo já como se diz bancado até o final até o final coisa linda coisa linda olha também quero estar nesse Steam de fevereiro vamos ver se o tempo ajuda é isso é isso quero muito joguinho bem troca com a gente entra lá depois no Discord da Pink Mango e a gente vai estar conversando desse processo né se ajudou compartilhando o que a gente está aprendendo vocês podem jogar essa demo também no mangut.com.br vai redirecionar para essa página do It e claro vocês que estão acostumados aqui no Game Dev Tool Kit já sabem que na descrição aqui de baixo vai ter o link que vai te levar para o jogo também vai te levar para o Instagram do pessoal vai te levar para todas as nem sei se tem Instagram não estou falando mas se tiver vai ter o Instagram e tudo mais então tem sim então está lá o link está lá confia que o link está lá grande Kaique Nadal colocou para lá então dá conferida lá e se você tiver na Twitch no Instagram aí você vem para o YouTube porque não tem descrição na Twitch no Instagram desculpa olha lá o Valdir me perguntou aqui dói no coração ter que cortar recursos de jogo ideias anti-orçamento limitado e o que pesa na hora de decidir o que entra e o que sai do projeto vou até uma risada aí polêmicos eu acho que depende muito do que está sendo cortado eu sou programador e pego muito da produção então tem coisa que é uma delícia cortar tem coisa que dói no meu coração dói tudo dói 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 muito eu acho legal a gente ter essa diferença de perfis também para conseguir se comunicar bem o que é o ideal onde a gente quer chegar nessa parte de direção criativa eu tento ir longe viajar nas ideias vamos pensar vamos fazer aquele brainstorm vamos pensar grande primeiro e aí a partir disso a gente vai cortando de uma forma que encaixe que mesmo assim o jogo faça sentido e eu acho que o Beto tem esse perfil mais de de estar ali cortando as coisas não, isso aqui é muito difícil de implementar não vai rolar sabe então a gente tem muitas suas conversas óbvio né a gente quer fazer o melhor jogo do mundo então se possível se fosse possível a gente ia ficar um tempão ali trabalhando colocando tudo que a gente quer mas também antes feito do que perfeito então o objetivo principal é lançar o jogo ele não vai estar perfeito não sabemos disso mas a gente tem espaço para trabalhar em outros jogos o Beto comentou Mangute 2 Mangute 3 porque não se der certo a gente continua trabalhando em outras coisas não ficar trabalhando infinitamente num único jogo que não sai isso não está longe de ser nosso objetivo tem três coisas que complementam muito isso até a frase que eu ia trazer continua a sua perfeita que é nenhum projeto está pronto ele é abandonado então tem uma hora que a gente tem que parar né mas uma coisa que me faz doer menos também é pensar não isso não vai ser cortado isso ficou para o Mangute 2 é bom que a gente tem o escopo do próximo projeto a gente vai desenvolvendo e uma ferramenta que ajuda muito na rotina a conseguir separar isso é ver isso é fundamental isso é importante ou isso é desejável o que é desejável a gente já vira o Mangute 2 o que é importante a gente vai tentar mas o que é fundamental é o que a gente foca enquanto o sinal estiver pronto a gente não passa para o resto e aí também ajuda a saber o que a gente precisa cortar doer menos conseguir encaixar isso em outros espaços abrir um outro edital pensar numa DLC que encaixa algum escopo que a gente não conseguiu outras formas de financiar mais pedacinhos do que a gente quer criar e assim essa priorização ela não veio da nossa cabeça ela bateu um vento achamos que isso é principal vem muito de pesquisa de mercado pesquisa com usuário então a gente até lançou essa primeira fase do jogo mesmo para ter feedback das pessoas não adianta a gente trabalhar num jogo até a versão final e só depois mostrar para as pessoas porque não vai dar para mudar mais ter que fazer o jogo do zero então é muito isso de receber o feedback das pessoas ver o que está mais visível ali qual é a experiência que eles estão tendo qual é a experiência que essas pessoas querem para conseguir priorizar o que é essencial o que é desejável dentro do nosso escopo ali e a gente vai seguindo a partir disso tanto que nessa nessa build que você jogou a gente tem linkzinho para o formulário também então quem entra lá para baixar e jogar pode preencher o formulário vai ajudar demais a gente preencherei preencherei e bem-vindo o feedback só não xingue a gente mas de resto feedbacks construtivos pessoal construtivo construtivo e a gente é carioca né se xingar com um jeitinho também leva como como elogio justo justo já deixa o feedback quem é game dad já faz uma cópia também do formulário já usa para si olha lá ligeiro é isso aí pega a dica pega a dica ó Pierre que perguntou falando em cortes o escopo de quantidade de fases vocês tem alguma noção já como que estamos aí uma gut 1 né sim a dica a dica a dica a dica pode falar melhor e até trazer um pouco das áreas do jogo né a Gabi se deu bruxar mais sobre isso além da periferia tem outros espaços que o Gil vai passar olha que dora boa vou começar na parte mais numérica depois a Gabi complementa sobre os cenários é então a gente está com um plano de ter mais ou menos umas 4 horas de gameplay né e aí a gente fez uma pontinha reversa para chegar na quantidade de fases então a gente vai ter mais ou menos umas 35 fases não é um número fechado tá a gente pode colocar mais um pouquinho menos é mas também seguindo muito a questão da narrativa né a gente já tem um roteiro todo pronto ali do que a gente vai apresentar no jogo e bem inspirado mesmo em Celeste cada fase vai contando um pouquinho do que está acontecendo ali na vida do protagonista né do Gil então a gente fez essa definição de fases de cenários também muito pensado no que a gente quer dos momentos ali da experiência da narrativa Gabi gostaria de falar um pouquinho então eu não sei o quanto eu posso falar o quanto eu não posso olha os NJ da vida aí eu estou nessa dúvida você já manda o lado pode falar acho que não tem nada se você ficar com dúvida manda no chat privado ali no máximo a gente só ouve as pessoas estão na live aqui depois a gente tira do canal corta e sobe a gente vai ter a periferia a gente vai ter o estúdio é o estúdio do Bizerra que o Beto já comentou que é o dono do aplicativo a gente vai ter a floresta que é onde a zona sul do Rio de Janeiro é onde o pessoal mais rico vive onde tem mais entrega de gente dos boys do Rio tem a floresta tem o estúdio tem a fábrica que é onde o seu Agnaldo trabalha que agora ele foi demitido segundo a demo tem mais algum gente é isso é isso tem mais um mas cortou já também a gente cortou o Beto cortou rapidinho e aí a gente vai passeando com o Gil por essas essas fases da narrativa e cada um vai ter a sua atmosfera as suas cores diferentes mas também dentro do mesmo universo pra gente poder ter essa carrossel de emoções junto com o Gil legal 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 sim e aí todo esse processo tem sido muito legal é muito um balanço entre técnica criatividade e partes mais de sentimento é um balanço que vai mudando muito tem partes que é muito técnico a gente ficando muito debruçado sobre implementação e a gente começa a explorar muito e criar bastante coisa isso até puxa um pouco a pergunta ali do checkpoint do pote a segunda luz se tinha algum significado e tudo mais e não a gente tinha checkpoint implementado a gente tinha um pote desenhado em algum momento eles se juntaram eu botei só uma luzinha ali pra marcar em vez de eu pintar ele de azul de alguma coisa era mais fácil e ficou bom mas eu acho que é muito daquilo que eu tinha falado no começo que as inspirações elas vão vindo conforme a gente tá desenvolvendo o jogo embora o jogo se passe ali no Rio de Janeiro tenha muito essa questão do Brasil contemporâneo a gente pega um pouco de elementos de steampunk cyberpunk tanto que o braço ali do Gil não tá nessa versão que você jogou mas a gente vai fazer ele sendo movido a energia digamos uma energia própria ali daquele universo e a gente quer muito colocar essas questões quando ele morre também a animação ali é como se ele estivesse levando um choque então a gente quer brincar um pouco com essa questão da energia em vários momentos ali do cenário é isso olha lá o Miso mandou aqui muito legal saber desse processo planejamento de vocês o Valdemar me falou o Beto não é a light mas corta mesmo olha a light meu pai falava assim Beto vai entregar a idade serviços fundamentais pra sobrevivência a gente não tem o que é caro e custoso mas o projeto depende disso a gente tenta ficar ali por mais que as vezes custe muito é a parte ele entende perfeitamente exatamente os essenciais não rola deixa eu fazer uma perguntinha minha eu achei bem legal essa parte que vocês essa parte toda a construção que vocês estão fazendo então dá pra ver que vocês levam muito em conta essa questão das experiências únicas ali das pessoas então vamos falar sobre entregador então vocês tem a moral de ir lá e falar com entregadores então entender e tudo mais e eu não posso deixar de notar aqui que a equipe de vocês de certa forma é relativamente diversa no máximo ali a gente junta o Pedro com o Lucas ali se tirar o cabelo e tal mas de resto uma de cabelo liso outra de cabelo cacheado e aí como que isso fez parte dessa 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 seleção que vocês fizeram você queria uma equipe mais diversa assim ou acabou que foi uma pessoa diferente da outra mesmo porque é assim que acabou dando as variáveis que você contou lá diz um pouquinho com isso não é difícil por sorte a gente ter um time diverso assim as oportunidades ainda são muito restritas a um lugar de que você nasceu e teve sorte em algumas áreas a gente trouxe sempre cinco pontos muito importantes para a cultura e o primeiro deles era a inclusão e a diversidade e a gente tem uma métrica de não pode ser mais de 50% de pessoas que não se identificam com o grupo minoritário então a gente garante que sempre que eu ando de metade do time vai se identificar com o grupo na minoria ou com um grupo de luta ou algo que defenda quem não está no poder e sem tristeza com um legal legal incrível legal é porque como vocês estão aqui na minha tela então não dá para não perceber um do lado do outro e não é figurinha repetida isso é muito bom de ver a gente também se querendo ou não a gente tem que até agradecer porque é exatamente isso que a gente quer mostrar aqui eu infelizmente eu sou o que não devia estar aqui mas eu tenho que estar aqui porque eu estou aqui mas é isso que a gente quer mostrar é mostrar que o mercado ele não é só tem gente que nem sabe que o mercado existe aí quem sabe que o mercado existe já conhece os lados ruins do mercado teve uma na minha agência eu tive uma estagiária que ela estudou jogos e ela veio trabalhar com a agência de marketing aí Gabi e ela já nem 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 acreditava que ela ia trabalhar na área ela falava ah não vou trabalhar ela é japonesa e tem nome de Saori ainda ah fudeu né aí então pegavam no pé dela infinito e ela achou que não ia não ia não ia até que eu descobri que ela está não só liguei ela com a Lia né conheci a Lia nesse meio tempo ela ficou super feliz de que a Lia ia indicar ela e tal mas hoje eu sei que ela está trabalhando lá num ai esqueci o nome mas um jogo que estava na na Gamescom que está super bonito que fizeram um baita de uma remodelagem 3D da Paulista está linda assim bem paulista mesmo a frente do Máspio assim e foi ela que fez parabéns Dani muito bom é é isso pessoal eu queria deixar aberto aí agradecer vocês novamente tenho certeza que quem está acompanhando a gente aí no ao vivo aproveitou muito porque pôde tirar algumas dúvidas perguntar algumas coisinhas a Letícia mandou aqui orgulho de ser esposa dessa game designer maravilhosa quem que será olha lá olha lá coraçãozinho na tela coisa linda coisa linda coisa linda coisa linda coisa boa coisa boa e pô é isso eu queria agradecer vocês aí não só por não terem insistido da parada né Lucas veio aí do audiovisual o pessoal vai vai se juntando o Beto aí está tentando essa história há um tempão e finalmente conseguiu que coincidência né desde 2020 e só depois de 2022 como apareceu o dinheiro para ajudar as pessoas que loucura não é mesmo mas a gente não fala de política e pô incrível e é legal porque dá para a gente ver que olha a diferença que esse edital fez né vocês são um de sei lá quantas pessoas foram contempladas você né Beto foi um e pô olha a movimentação que isso gerou sabe pô incrível muito legal ver isso aí parabéns pessoal a gente pesquisa desculpa não manda ver manda ver o espaço é seu rapaz o edital específico que a gente passou é a lei Paulo Gustavo que foi criada pelo Ministério da Cultura que não existia na última gestão do presidente e a pesquisa mostra que cada real investido nesse edital retornou 6.5 para a economia brasileira então cada real investido nos projetos inclusive de jovens voltaram mais de 6 vezes para gerar emprego para gerar várias outras coisas então é muito nítido né que isso dá resultado e os benchmarks do mundo são até maiores é 8, 9, 12 que dá o retorno ainda tem espaço para crescer muito e é muito interessante para todo mundo botar um dinheiro que volta já gera o que a gente precisa aqui de mercado de economia de troca para dar um de casa cria produtos incríveis valorizar individualidade ali de todo mundo que está participando espero que as coisas continuem prosperando maravilha maravilha espero também olha lá já mostrei né mas a Maria Araújo mandou aqui orgulho de ser Maria Gabi amei essa live obrigado Dona Maria deixa o like aí Dona Maria segue a gente no Instagram no Facebook e a gente espera ver a sua filha mais vezes aqui com a gente porque olha lá o Victor mandou aqui que temos sempre que falar de política boa Beto Victor eu tento eu tento sempre dizer aqui que eu tento não falar de política quando a gente está em um ambiente mais público porque dá aquela dor de cabeça tem gente que não fala tem gente que esbraveja bate no teclado essas coisas então quando é alguma coisa mais aberta eu faço política mas eu não falo sobre então estou fazendo política aqui desde que começou a live mas não estou falando sobre nada porque senão a gente sabe como o pessoal é é isso né às vezes a palavra política e a política partidária e essa briga é não aí do nada aí vai virar não melhor eu sei que eu tenho bastante privilégio e eu consigo me colocar nesse lugar de falar de política se eu quiser sabe mas rapaz não vale a pena sabe a sanidade mental às vezes é mais vale mais a pena a gente tem gostado muito deixa isso pro Rafael 2018 gostei e é sensível né até pra gente alcançar um espectro que seja diferente do nosso que a gente queira que tenha empatia e dialogue com a gente tem que ser discutido de um jeito mais sensível a gente quer que nosso jogo alcance vários espectros políticos cada um tocando essa pessoa de um jeito e é como a gente fala disso também tem uma sensibilidade diferente que nem o que você tá trazendo aqui pro canal estamos sendo a BSI e a gente converge nesse lugar também e muito bom achar a gente por esse Brasilzão aí que tem o mesmo objetivo pô essas semanas aí tá demais não sei se vocês chegaram a ver semana passada a gente teve o pessoal da Hype Joe aqui e é uma baleia enorme brasileira que tá nascendo que tava no meu pé e eu não tinha visto se fosse uma cobra tinha me engolido inteiro vivo que eu não tinha nem percebido então pô o mercado tá rodando muito e é isso que a gente quer fazer e pô rapaziada é isso né tamo aqui nove horas da noite já segurei o pessoal aqui vinte minutinhos a mais do que eu prometi pra eles mas eu gostaria de agradecer novamente aí todo mundo Ingrid pô seria uma boa uma live sobre editais como funciona como participar como montar um projeto forte tá Betão pessoal aí ó Betão fica à vontade terça-feira tem o link aqui na descrição tu pode ter lá agenda até o final do ano aberto setembro já esgotou mas outubrão aí tamo aí se quiser falar um pouquinho de edital quem sabe novas Pink Mangos não apareçam aí desse vídeo novo aí eu confio gastei e Ingrid acho que aí um braço um braço muito importante de novo são as regionais aqui no Rio a gente tem a antiga ring que agora é A6 Jogos RJ no movimento das regionais se unirem ainda mais então até pra essa troca acho muito importante foi sempre quem me deu muito suporte sempre que eu participei participativamente desde 2015 acho que é fundamental pra gente continuar prosperando aí nessa direção que você vai trazendo também perfeito perfeito e aí eu vou parar de segurar vocês aqui vou deixar o espaço aberto aqui pra vocês ficarem à vontade se quiserem mandar um beijo Gabi quiser mandar um beijo pra Dona Maria a Sanz quiser mandar um beijo pra Letícia aí é que beleza fazer algum merchan fiquem à vontade o espaço é de vocês eu não vou se vocês não quiserem falar nada também se vocês ficam 5 segundos sem falar eu volto a falar fique à vontade eu quero mandar beijo pra Letícia o amor da minha vida obrigada aí por estar acompanhando tudo obrigada aí porque eu convidei também que tá participando aí que me mandou mensagem me mandou mensagem no WhatsApp também com a galera assistindo obrigadão foi pedir pra vocês jogarem o jogo a gente tá fazendo o jogo pra vocês mesmo então a opinião de vocês nem que seja ah o jogo não tá legal muda isso muda aquilo é isso que vai fazer a gente ter mais motivação pra continuar trabalhando nele sabe então a gente precisa dessa comunidade então joguem o jogo entrem lá no nosso Discord nosso servidor do Discord e vamos fazer isso aí dar certo obrigadão link na descrição também obrigada pelo espaço é isso porta sempre aberta um link de distância fique à vontade mais alguém? um beijo pra minha mãe também minha mãe e meu pai obrigado mãe e pai obrigado Larissa minha irmã obrigado Rafa meu cunhado valeu é nóis xará bom 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 mais alguém mais alguém tam 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 vamos juntos gente obrigado por tudo tá é isso é isso Betão vai só pra você não tem jeito vai ter que falar alguma coisa não vai falar nada não? já veia bless vou dar só boa noite pra todo mundo gente tô cansado aqui foi ótimo eu adorreci o espaço e essa primeira versão o que a gente trouxe o momento da gente trocar e em especial com os game devs brasileiros nossos amigos nossa família o jogo não tá nem localizado em inglês então quem puder jogar, trocar com a gente vai ser incrível, a gente acha que o jogo é essa soma de individualidades, a gente não está fazendo um jogo mais genérico, comercial mobile, é algo que pra se destacar depende de ser original, pra ser original a gente aposta muito nesse pedaço de cada um, tanto da comunidade que a gente troca, tanto da gente mesmo então por favor, venham jogar e conversar com a gente Maravilha, maravilha pessoal, lembrando que seja lá o que vocês quiserem fazer, espero que todas elas, então você quer jogar? link na descrição, você quer entrar no Discord? link na descrição, você quer entrar lá no site dele? link na descrição tudo na descrição, tá o nome do pessoal lá, tá o que cada um fez, tem alguma dúvida relacionada ao que você viu hoje? Pô, já joga no LinkedIn lá o nome da pessoa e já manda uma mensagem, fala, ô Sam queria saber como você faz isso, ô Beto, não sei o que já pede aí, tá? Mostra pra eles que eles estão famosos agora, porque eles apareceram aqui plan, sucesso, muito obrigado Elisa Lopes, obrigado também Tomás, e eu só tenho agora agradecer o pessoal que tá com a gente até agora vocês que vão assistir gravado também aproveitem o canal aí, vai estar disponibilizando essa live por tempo indeterminado, e a gente espera ver vocês novamente por aqui forte abraço, tenha uma boa noite e até quinta-feira pessoal, tchau valeu gente